Olá, turminha do terceiro ano, em mais um videoaula aqui com vocês, espero que vocês estejam bem, se cuidando e se protegendo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as nossas aulas de história. Quem lembra? Vamos relembrar um pouco as histórias das cidades, como eram descobertas as histórias das cidades. Todo mundo lembra que o livro nos informa que as histórias da cidade eram descobertas através de fotos, de monumentos, de imagens, de revistas, de jornais da época, certo? E hoje eu venho aqui propor para vocês o seguinte, vamos descobrir a história da família de vocês? Juntem-se à família, busquem álbuns, busquem memórias, busquem o que vocês acharem necessário para vocês vasculhar e descobrir a história da sua própria família. Hoje eu, basculhando a minha, olha só o que eu encontrei. Minha foto de quando eu era criança. Eu tenho certeza que todo mundo tem álbum de fotografias em casa e que vocês irão descobrir coisas maravilhosas da vida de vocês. E lembrando que as atividades estão no e-mail e que essa atividade é para a turma do terceiro ano matutino e despertindo. Ah, lembrem-se também de dar uma curtida no vídeo, tá bom? Tô morrendo de saudade e até a próxima aula.